Parece que balearam uma pessoa dentro daquele carro preto lá, olha, passaram, não sei se foi de motor Parece que passaram de motor Balearam alguém aí dentro dessa picape aí, ó Mataram o cara aqui dentro dessa picape aqui dessa Toyota Agorinha aqui no bairro do Lenguí, Avenida Independência Próximo complexo O cara tá morto lá dentro, chegada na janela do lado do motorista meteu o bar